Salve, salve pessoal, beleza? Pipoco aqui, trazendo pra vocês a loja de hoje, hoje dia 11 do 8 E essa loja vai ficar o fimzinho da noite e o dia de amanhã até as 9 horas, quando mudar novamente, beleza? Pessoal, vocês já estão vendo aqui, ó, que voltou a baixinha aqui pra loja, né mano? Tá aqui de volta, mano, se você tava querendo pegar ela, aproveita agora aí e pegue, não se esqueça Usa minha tag, pipoco__y, essa tag aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, beleza? 1.200 e-bucks, pessoal, os dois estilos dela, tem também a mochilinha aqui, ó, pra vocês, beleza? Também voltou pra loja aqui, pessoal, o fofo, tá aí, mano, essa skin aqui que é bem fofa, né mano? Tá aqui, 1.200 e-bucks, tem um acessório das costas dele aqui também, que são essas adagas aqui, com aqueles negócios ali, mano Dá uma hora, 1.200 e-bucks, pessoal, também tem a picareta do conjunto dele aqui, ó, 800 e-bucks Olha o som dela aqui pra vocês, ó, beleza? Voltou também o criptico aqui na loja, tá aqui pra vocês, 1.200 e-bucks, ele tem acessório das costas aqui, ó Que é essa espinha, né mano, essa coluna aqui, 1.200, pessoal, e também o roupamento aqui do conjunto negro, o enigma Mostrar cada item aqui pra vocês, ver direitinho como é que fica, beleza? Aí, ó, 500 e-bucks A skin traíra tá de volta aqui na loja, 1.200 e-bucks também, tem um acessório das costas dela aqui, ó O envelhecimento magma está de volta aqui na loja, pessoal, um envelhecimento muito louco, mano Recomendo demais, mano, vocês pegarem apenas 700 e-bucks aí pra vocês, beleza? Olha isso aí, o óptico, como é que fica, mano, muito louco, velho O gesto assobiando e andando tá de volta aqui na loja, 500 e-bucks O navegador bruto tá de volta aqui na loja também, 800 e-bucks Morejo de primeira tá aqui de volta também, 500 e-bucks E o gesto de boas tá aqui na loja também, 200 e-bucks E é isso, pessoal, isso daqui é a loja de hoje Não se esqueça de deixar um like no vídeo aí Se inscreva se você é novo e me apoia aqui na loja, ó Minha tag é pipocanerainypt Ah, e pra você que tá assistindo falta das lives aqui no YouTube Minhas lives agora lá na Twitch, twitch.tv barra pipocanerainypt O primeiro link é embaixo da descrição É isso aí, pessoal, obrigado por tudo, valeu, boa noite, até a próxima e tchau